Música Muitas pessoas se perguntam, né? O porquê que se chama DS-76? Utilizamos a coroa 70, ou seja, uma coroa de 7 mil libras a pé, porém o desenho externo da carcaça é um desenho de tamanho 60. Isso é inovador, isso é único, isso dá um grande vão livre. Nós temos uma coroa de resistência altíssima, com rolamentos e pinhão de resistência também muito boa, e um vão livre muito pequeno. Qual a grande vantagem, além da resistência da coroa e pinhão 70, é justamente o tamanho do bloqueio. Então aqui, esse diâmetro interno da coroa 60 ou 70 são muito parecidos. Então isso nos dá espaço para colocar um bloqueio muito grande, ou seja, com planetárias e satélites de tamanho grande. Para vocês terem uma ideia, os bloqueios 80, 70 e 60, devido ao grande espaço interno da caixa satélite, utilizam as mesmas planetárias e satélite. Então esse ganho de resistência, apesar do Destrack ter eixos com coroa 4.4 HD, coroa Toyota, Hilux, 35 estrias, mas no caso da coroa 60, 70 ou 80, a caixa satélite, ou as engrenagens que estão ali dentro, são com o dobro de tamanho e o dobro de resistência. Isso sem falar, uma grande vantagem do diferencial 76 também é os rolamentos de caixa satélite. São muito maiores que os rolamentos 4.4 HD, que os rolamentos 4.4, que no caso da Bandeirante ou da 4.4 HD, utilizam um bloqueio, entre aspas, tamanho 4.4. Então, além das vantagens dos rolamentos de caixa satélite grandes, no diferencial 1076 nós temos rolamentos de pinhão de grande tamanho, de grande resistência. A Destrack desenvolveu os diferenciais 1076 justamente pensando em ter o máximo de resistência, tanto de rolamento de pinhão, rolamento de caixa satélite, resistência no dente, ou seja, a área de contato no dente, seja com uma relação 5.86 muito curta ou numa relação muito longa, a resistência vai ser a máxima possível da coroa 70, chegando até a pico de 7.500 lb-p. Além de um grande bloqueio, seja ele elétrico ou pneumático, a Destrack tem as duas opções, ou spool em caso de competição, um bloqueio mais barato, um bloqueio de 35 estrias, com uma altíssima resistência equilibrada entre toda a carga do pinhão, rolamentos do diferencial e também do bloqueio. E a última pergunta, o porquê de usar coroa 70 na frente e atrás? As pessoas sempre disseram, o ideal é utilizar uma coroa grande atrás de uma pequena frente. Bom, isso é uma situação não off-road e você irá utilizar o veículo numa situação de carga extrema no diferencial traseiro. O uso em asfalto, na situação off-road, é muito diferente. Por que utilizamos coroa grande na frente e grande atrás? Primeiro, peso do veículo. Geralmente os veículos têm peso 70%, 60% em cima do eixo dianteiro. E sempre, num movimento de impacto, numa trilha, num salto, numa competição, o eixo dianteiro sempre vai estar no ar, sempre vai ter um maior impacto que o eixo traseiro. Esse aumento de carga, de impacto e de tração no eixo dianteiro faz que nós tenhamos que ter uma coroa muito forte na dianteira e uma coroa boa na traseira para situações não off-road, situações que tenham somente tração no eixo traseiro. E é diferente de uma situação de competição ou de trilha extrema, onde sempre vai estar acoplado as quatro rodas, os dois eixos diferenciais. Por isso que a gente tenta equilibrar isso para situações piores possíveis. A DS Track pensa no projeto de dois diferenciais e em situações de off-road puro. Eu uso extremo, onde os dois diferenciais têm que dar o máximo possível de carga. Obrigado. 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 Obrigado.